Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí na última lição do terceiro trimestre de 2011. E neste trimestre nós estamos estudando aí sobre a missão integral da igreja. Porque o reino de Deus está entre vós. Hoje estaremos estudando, então, a lição número 13, a última lição deste trimestre. A plenitude do reino de Deus. Nós temos aí como texto áureo Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz Porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Verdade prática, na consumação de todas as coisas, Deus estabelecerá plenamente o seu reino E o entregará como herança aos que tiverem recebido a Jesus Cristo como o seu Salvador. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 9. Vamos ler então. E repousará sobre ele o espírito do Senhor e o espírito de sabedoria e de inteligência E o espírito de conselho e de fortaleza E o espírito de conhecimento e de temor do Senhor E deleitar-se-á no temor do Senhor E não julgará segundo a vista de seus olhos Nem repreenderá segundo o ouvido seus ouvidos Mas julgará com justiça os pobres E repreenderá com equidade os mansos da terra E ferirá a terra com a vara de sua boca E com o sopro dos seus hábios matará o ímpio E a justiça será o cinto dos seus ombros E a verdade o cinto dos seus rins E morará o lobo com o cordeiro E o leopardo com o cabrito Se deitará E o bezerro e o filho de leão E a nédea ovelha viverão juntos E um menino pequeno os guiará A vaca e a ursa passarão juntas E seus filhos juntos se deitarão E o leão comerá palha como o boi E brincará a criança de peito Sobre a toca da áspide E o já desmamado Meterá a mão na cova do basilisco Não se fará mal nem dano algum Em todo o monte da minha santidade Porque a terra se enxerará do conhecimento do Senhor Como as águas cobrem o mar Glória a Deus, aleluia Então estamos vendo aí A palavra de Deus dizendo para nós Na profecia do profeta Isaías Deus fala conosco então De um tempo em que A terra estará vivendo em total sequidão Em total destruição Mas da raiz de Jessé Ou da raiz do rei Davi Virá então o prometido O enviado por Deus O rei dos reis Senhor dos senhores Então ele vem Para governar Sobre a terra Então será um governo Como nenhum outro governo Existiu Nenhum outro É um governo perfeito Então Jesus mesmo Descerá a terra para reinar E ele vem junto com a igreja A igreja está em glória Então às vezes Muita gente pensa que O milênio será Um período onde nós Que estivermos vivos Estaremos governando Como se fossem um corpo humano Normal Mas não A igreja já terá subido No arrebatamento E durante a grande tripulação Aqueles também Que derem a vida As suas próprias vidas Por amor a Deus Então eles também serão salvos E farão parte então Desse milênio Com um corpo glorioso Um corpo ressurreto Não um corpo humano normal Então já terão sido Arrebatados Transformados Num corpo celeste Num corpo glorioso E nós iremos então Com Jesus Para governar Sobre o milênio Então a igreja Faz parte aí Da primeira ressurreição Que dura até O final da grande tribulação Depois Começa-se então O milênio E quem fará parte Desse milênio? Todos aqueles Que estiverem vivos E que Ajudaram Israel Durante a grande tribulação Todos aqueles Que aceitaram O reinado De Jesus Cristo Todos aqueles Que desejaram A sua vinda Então Tanto os judeus Como todas as outras Nações Que estiverem A favor De Israel E do governo De Jesus E os outros? Os outros Terão sido Então Condenados No final da grande tribulação E serão destruídos Jesus Vem vencendo Todos os exércitos Inimigos Que estavam Atacando Israel E que Não queriam saber Do governo De Deus Sobre a terra Então Esses serão destruídos E não farão Parte mais Do milênio Esses estarão Reservados Juntos Com todos Os que já morreram E que não aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Estarão reservados Para o juízo Final Quem mais irá Nesse juízo final? Além dos que já morreram E não aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Além dos que já morreram E seus nomes Não estão escritos No livro da vida Então Participarão também Aqueles que No final do milênio Estarão se revoltando Contra Deus Porque durante mil anos Satanás estará preso Mas ele vai ser solto No final do milênio Por um curto período De tempo E ele sairá Tentando as nações E conseguirá Ainda organizar Um exército Que pensará Que poderá Ainda destruir Jesus E o seu reinado Então esses No final do milênio Também serão Aniquilados E No juízo final No juízo Do trono branco Todos Serão eternamente Serão eternamente Em sofrimento Como está previsto Tudo estará terminado Tudo estará terminado Nós estaremos Morando na Nova Jerusalém E para sempre No milênio Dizendo a Bíblia Se morrer Com 100 anos Estará morrendo O milênio Porque vai alguém Morrer Então algum Alguém que já nasceu Antes do milênio Já estava muito velho E começando o milênio Vai morrer Vai Vai nascer muita gente Durante o milênio Sim Vai nascer muita gente Durante o milênio Então serão Milhões e milhões E milhões De pessoas Que participarão Desse milênio Durante mil anos O próprio Jesus Estará Governando a terra Num governo Perfeito Agora é interessante Aí fala que Repousará Sobre esse Descendente De Gessé Significando aí Jesus da raiz Jesus Descendente De Davi Do rei Davi Como Uma forma aí De Confirmar o reino Sobre a terra Porque Deus Só poderia Reinar Sobre a terra Se ele Pudesse Então ter Uma raiz Terrena Da família De quem Poderia Governar Israel Então ele Deveria ser Descendente Então do rei Davi E assim Realmente é Então Deus Sempre faz as coisas De acordo Com a lei De acordo Com a palavra De Deus E as normas Que estão Na palavra De Deus Por isso ele Nasceu Na descendência Do rei Davi E ele E ele E ele Então poderia Agora Governar Como Rei Davi Porque a norma Diz Para governar Israel Tem que ser Descendente Do rei Davi Então Jesus Ele pode Ser rei Ele tem Autoridade Para ser rei Ele tem Direito A ser rei E diz Aí que repousa Sobre ele Você olha Aí um candelabro Que até É um símbolo Israel Mas o candelabro Ele foi Confeccionado Para ficar Dentro Ali Do Lugar Santo E Ele era Colocado Aí para Iluminar O local E tinha Sete Braços Então se você Olhar agora Isaías Aqui Capítulo 11 Você vai ver Que cada braço Aí Tem um Significado Você pode Olhar Aí que o vão Central desse Candelabro Nós podemos Chamar aí De O Espírito Do Senhor Então esse Candelabro Nós vamos ver Que são Na verdade Aí as Sete Unções Do Espírito Santo Que estão Sobre Jesus Então veja bem O vão Central O Espírito Do Senhor Depois nós vamos Aí de dois Em dois Braços Aí Então primeiro Braço Espírito De Sabedoria Segundo braço Aí Junto com esse Primeiro braço Aí na mesma altura O Espírito De Inteligência Depois o Segundo Para baixo Olha aí O Espírito De Conselho E ao lado Seguindo o mesmo Braço E de Fortaleza Depois Aí são os Dois últimos Braços aí O Espírito De Conhecimento E de Temor Do Senhor Então aí A perfeição Que está Sobre Jesus Sobre o seu Governo Na Terra Então Jesus Governará A Terra E essas Unções Do Espírito Do Espírito Santo Estarão Sobre ele Ou seja Jesus É Deus Mesmo É perfeito É poderoso E é Senhor Dos senhores Então não haverá aí Nada de ruim Nada de mal É um governo Perfeito Então nós nunca Encontramos na Terra Um governo Perfeito Existem tantos Sistemas de governo Comunismo Existe aí Democracia Existe aí Ditaduras Existem tantos Sistemas aí De governo Mas Nenhum deles Provou Ser Realmente O que O povo Esperava Que fosse Nenhum deles Realmente Foi Sem corrupção Nenhum deles Trabalhou Realmente Para o bem Do homem Nenhum deles Visou Realmente O bem Dos outros Então todos Se corromperam Todos Viveram De uma maneira Que eles Enriqueceram Mas o povo Empobreceu E aí Obrigado.